MÚSICA 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 Para a vida ter pra gente Porque você tem sem paz Aleluia, Deus te abençoe A palavra que eu peguei A nossa jovem e a nossa vida A Deus te abençoe A Deus te abençoe Aleluia Vamos honrar o Senhor, irmão Depois dessa mensagem poderosa Seja grato a Deus por essa palavra de Deus Deus adeus Quanto vocês são felizes, adeus Amém, aleluia Continuamos firmes, na graça do Senhor Seu amor está pesado É demais pra levar E os teus pés calajados Autogonais que caminhar Você sempre diz que o teu é o pior caminho Ninguém te ajuda, está sempre sozinho Mas se não errar, assim não dá Quero lembrar de alguém que sofreu mais do que você Você sempre diz que o teu é o pior caminho Você sempre diz que o teu é o pior caminho E agora com a cruz Vê se você sofreu mais do que Jesus Se tem motivos, se tem motivos Se tem motivos pra pensar em parar Esse mundo, ele sofreu inocente Pra dar a vida a tanta gente Porque você vem sem parar E agora com a cruz Vê se você sofreu mais do que Jesus Vê se você sofreu mais do que Jesus Se tem motivos pra pensar em parar Esse mundo, ele sofreu mais do que Jesus Esse mundo, ele sofreu inocente Pra dar a vida a tanta gente E agora com a cruz Porque você vem sem parar Aleluia, aleluia, aleluia